Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando, né, claro, a respeito da próxima temporada do jogo Afinal, né, vai ser lançada domingo, já daqui dois dias estamos muito perto E esse vídeo aqui é basicamente um resumo de tudo que a gente sabe que pode chegar aí na próxima temporada, tá? Algumas coisas que eu falar aqui já são confirmadas, outras não, né, são apenas teorias, mas enfim A gente sabe que geralmente, quando a galera já começa a bolar teorias no final de uma temporada Muitas dessas coisas acabam se tornando verdade E bom, né, para começar falando então das skins do próximo Paz de Batalha Falando das skins já confirmadas para a gente, né, que a Epic Games já divulgou nos teasers Mostrando a mão de cada personagem, então já tem confirmado a skin da Paradigma Inclusive, né, uma coisa bem importante é que muita gente está apostando que a Paradigma Vai ter um estilo sem ali o capacete dela, assim como fundação E vai ser a atriz Brie Larson, tá, atriz que faz a Capitã Marvel Porque muita gente está comentando, né, que a voz dela em inglês já é da Brie Larson, tá ligado? Então a Epic Games pode ter feito uma parceira especificamente com ela Para lançar esse estilo aí Não é confirmado isso, mas faz sentido, né Porque o Fundação é o único membro do set que ele tenha, né, um personagem de parceria Então talvez eles vão fazer a mesma coisa com uma personagem feminina É um palpite bem interessante Mas enfim, né, se não tiver o estilo Brie Larson vai ter a Paradigma de qualquer maneira Outra skin, né, já confirmada é a Gwen Do Homem-Aranha, Aranha Verso, tá? Então é uma skin também que acho que muita gente vai gostar O Miausculo Gótico, né, que já apareceu numa Concept, então já foi confirmado também E por fim a gente tem essa mão ali, né, como falei pra vocês Provavelmente é desse personagem ali, né, que apareceu numa pesquisa também feita pela Epic Porque se a gente analisar não só a mão cromada Também tem o detalhe ali, tipo, da roupa, tá ligado? Tem a pulseirinha ali que se encaixa muito bem, né, com essa mão vazada Então essas quatro skins já são praticamente confirmadas do passo de batalha, tá? Não tem muito o que dizer Tipo, pode ser de loja, mas eu acho muito, muito improvável E eu também não acho que nenhuma dessas quatro vai ser, tipo, a skin secreta Skin extra, tá ligado? Eu acho que a Epic Games nunca dá teaser dessa skin extra, é bem difícil Então o meu palpite que vai ser uma skin é totalmente diferente Eu acho que vai ser, sim, uma skin de parceria aleatória Como foi a Indiana Jones nessa temporada, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso Mas primeiro, né, só completando as skins de passe Quatro, então, a gente já sabe E falta mais três, né? E duas, muita gente já tá comentando Que uma delas é o próprio Geno Que aparece aí nos quadrinhos, né, da Marvel com a Epic Games Então o Geno, tipo, ele já também já apareceu numa pesquisa e tudo mais Pode ser, sim, que ele vai chegar no próximo passe Eu acho que ele vai ser confirmado já em algum passo de batalha Pode ser que não seja o da próxima temporada Porque, de vez em quando, a Epic Games demora um pouco, né, pra lançar as skins Aconteceu, por exemplo, com a gente Jones Com o próprio Fundação também, que ele apareceu bem antes Aí na história do jogo Então pode ser que o Geno vai ser lançado só mais pra frente Mas eu acho que pode ser muito provável, sim Aí já na temporada 4 E a outra skin é a Mulher Planta, né Mulher Árvore, enfim, chame como você quiser Que apareceu no trailer aqui da temporada Apareceu também numa pesquisa feita pela Epic E eu acho que essa aqui tem muito mais chance de chegar na próxima temporada Já que foi o tema que dessa temporada Essa questão de árvore, né, realidade e tudo mais Então a gente fecharia seis skins, né Se essas duas se confirmasse Faltaria mais uma E uma, né, que o pessoal tava comentando bastante É essa skin aí do urso Só que não temos muita base A respeito dessa skin Porque ela só foi comentada naquele vazamento do 4chan Só que aquele vazamento já se demonstrou Que não tem muita coisa verdadeira Porque nada do que foi falado lá, basicamente Foi confirmado até o momento, tá ligado? Por isso eu não acho que essa skin realmente Pode ser do próximo passo Não tem muita base nisso mais Né, já que passou alguns dias aí A Epic Games confirmou algumas skins E aquele vazamento de fato Até agora não se confirmou nada, tá ligado? Enfim, agora sim eu quero falar da skin extra Skin secreta Que eu acho muito provável Que vai ser de parceria, né Porque Epic Games nos últimos anos Aí vem fazendo sempre isso Na skin secreta É skin de parceria E bom, né O Indiana Jones aqui na temporada Foi muito aleatório Tipo, não teve nada a ver com o tema da temporada Então o meu palpite é que a próxima skin Pode ser algo nesse tipo também Não vai ter o tema ali Digamos de chroma Alguma coisa assim Pode ser uma skin totalmente aleatória mesmo, tá? E vale lembrar vocês Que eu já comentei aqui, né Teorias A respeito de uma possível parceria Com o Senhor dos Anéis Porque lançou a série Faz pouco tempo E aquele filho pedra, né Tava construindo Aí meio que o castelo Aí no Senhor dos Anéis Tudo mais No mapa, né Feito de areia no caso Então talvez indicando Essa parceria no futuro E a outra dica, né Também que a gente teve ali no mapa Foi o barquinho, né Que é exatamente igual O barquinho lá do Pirata dos Caribe, né Com o baldezinho ali tudo mais Numa cena que aparece O Jack Sparrow Então, mano Talvez seja uma dessas duas skins, né No caso, tipo uma dessas duas parcerias E vai ser a skin secreta Baseada nisso Não temos certeza também, né São apenas teorias Mas é o máximo Que a gente tem a respeito Da skin secreta Como eu falei Pode ser que seja Uma skin baseada No tema da temporada Mas levando em conta As últimas temporadas Sempre foi uma skin aleatória Eu acho que vai ser De parceria mesmo, tá? De qualquer forma, né Comenta aí a sua opinião A respeito das skins do Pass E se você tem outra teoria De uma outra skin Que pode estar chegando Pode estar comentando aí Falando sobre itens agora A gente não tem muitas dicas, né Geralmente a Epic não dá teaser De arma que pode voltar Ou tudo mais Mas apareceu, né Ontem, como eu tinha mostrado Pra vocês Essa imagem aqui Numa matéria do competitivo Indicando que pode voltar O carrinho de golf E também o míssel teleguiado Também não é confirmado Mas a gente sabe Que numa nova temporada Muitas armas também Acabam sendo lançadas E tudo mais Então isso não é muita novidade A galera não fica tão empolgada Assim, né Com novos itens Porque já é padrão, né Lançar em toda nova temporada Vamos ver o que a Epic Games Tá separando pra gente Pra temporada 4 Mas uma coisa Que tá me deixando muito empolgado A questão de veículos, tá Porque já foi vazado Dois veículos Que podem os dois mesmo Quem sabe Chegar na próxima temporada Um deles é a moto Né A moto é um veículo padrão Vou dizer assim Da vida real Que acho que nunca chegou no jogo Tá ligado Já teve carro aí Caminhão, caminhonete Helicóptero, avião Mas moto nunca teve Então eu acho muito provável Que pode estar chegando sim Muito em breve A Epic Games já vem trabalhando Bastante nisso Acho que será bem legal E outro veículo também É a questão do Hulk Buster Que apareceu também Vai aparecer nos quadrinhos Da Marvel com a Epic Games Mas já foi vazado no caso Que vai estar aparecendo E se parece muito Com o robô bruto Se a gente parar pra analisar Eu já comentei Que a Epic Games Estava desenvolvendo Uma nova espécie de robô Ou seja Se encaixa muito bem Pra ser o Hulk Buster Então temos dois veículos Que podem chegar A moto Ou o Hulk Buster Talvez os dois Tá ligado Talvez nenhum Mas eu acho que pelo menos Um deles chega Porque também É meio que de padrão A Epic Games Acabar lançando Um novo tipo de item De mobilidade Ou veículo Em cada temporada E pra fechar Só falando a respeito Do mapa A gente não sabe Nenhum local confirmado Mas o líquido cromo Com certeza Vai aparecer bastante O meu palpite É que já no início Da temporada Ele vai estar tomando Uma parte do mapa E vai aumentando Eu vou dizer assim Ao longo da temporada Pode ser assim Ou pode ser que já Tenha o bioma Só de líquido cromo Ali eu vou dizer Tá ligado Já que não vai se expandir Nem nada Vai ser só uma parte Do mapa mesmo Vamos ter que ver Mas tipo assim O tema de paraíso Ainda pode se encaixar Com o tema retrô Que eu já comentei aqui Que é uma teoria Que podem estar voltando Locais antigos No mapa Porque o tema Ainda está sendo comentado Já que não foram confirmados Mais skins Pela época Então as skins Que foram confirmadas Pra gente Meio que podem se encaixar Sim nesse tema retrô Ainda Então vamos ter que esperar Pra ver Eu acho que o tema retrô Vai ser muito legal E se fosse isso Talvez ia estar trazendo Locais antigos Mas nada confirmado Até o momento O que a gente sabe É apenas o líquido cromo E claro Dependendo da skin secreta A skin extra ali Também vai ter um local Pra ela Porque geralmente Isso acontece A Indiana Jones Por exemplo Teve ali o seu local Tá ligado Não é um local Grande geralmente Mas a Epic Sempre faz Dedicado ali A skin extra também E eu espero que a Epic Realmente faça bastante Mudança no mapa É uma parada que a galera Gosta Eu também gosto Porque é muito legal Ver o mapa mudando Ao longo do ano Enfim Comente também O que você acha De possíveis mudanças Na temporada 4 No mapa do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando então Que a temporada Vai ser lançada domingo Se você não tá apoiando Ninguém na loja E quiser apoiar aqui o canal Utilizando o tag Vagabito Eu vou ficar muito grato Com isso de verdade Tá rapaziada A temporada Já tá terminando A galera louca Já esperando comprar O novo passe E é uma época Que ajuda bastante Os criadores de conteúdo E também comenta Claro A sua teoria E a opinião A respeito De coisas Que podem chegar Na temporada 4 Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui